Olá a todos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, está começando mais um vlog aqui pra vocês. O meu nome é Angelina Monteiro e hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Então eu gostaria de começar esse vídeo mandando um beijo e um abraço especial a todas as mulheres aqui do meu canal, inclusive eu também, né? Hoje é o nosso dia, não que nós não sejamos especiais nos outros, mas hoje é o nosso, o nosso momento. Nós que somos guerreiras, mães, batalhadoras, trabalhamos, muitas de nós aqui sustentamos as nossas casas, então assim, hoje é um dia que foi dedicado a gente, né? Então eu mando um abraço, um beijo, um salve, como diz o pessoal, né? A todas as mulheres desse canal. E está começando mais um vídeo, espero que todos estejam bem nesse momento que a gente está passando, que todos estejam legais desse ladinho da tela. E hoje nós vamos fazer uma noite especial aqui dentro de casa. Já que muita gente daqui sabe, né? Nós somos em cinco mulheres, como hoje é o Dia Especial da Mulher. O que vamos fazer? Uma noite especial das mulheres. Vamos fazer um cachorro quente, caseiro, né? Cachorro quente de casa é gostosinho, né? Vamos fazer um cachorro quente, torcer uma pizza. As crianças gostam desse tipo de coisa. E é isso aí. Mas antes de começar o cachorro quente, gente, a vida continua. Eu tenho meu dia a dia aqui, eu não vou parar não. Tenho que lavar uma louça, tenho que fazer as coisas. Então essa é a minha rotina da noite. Agora são seis horas, produção? Sete e vinte e nove da noite. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou lavar uma loucinha que está na pia, né? Vou estar fazendo com vocês aqui o macarrão. Ô macarrão, meu Deus, eu estou ficando doidinha. Vou fazer com vocês aqui o cachorro quente. E é isso daí, né? Ó, um beijo especial a todas nós. Bora pro vídeo? Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí Então, gente, pra gente fazer nosso cachorro quente, eu já vou começar cortando aqui a salsicha, né? Vou pegar um recipiente aqui pra colocar a salsicha. Então, vamos fazer aqui, cortar aqui. Não vou mostrar tudo pra vocês não, tá, gente? Mas só pra ir conversando junto com vocês, sabe? Mostrar um pouquinho cortando aqui, daqui a pouquinho adianto. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Mas já tá toda surrada porque ela vive lendo essa Bíblia. Gosta muito, tá? Minha filha gosta muito de leitura da Bíblia. Quando quer, tá? Quando quer. Ó, penteadeirinha delas. Tem as coisinhas delas aqui. E é isso, gente. E aí vai indo. Vem cá, Caixa. Dá um oi pro povo, minha filha. Chamar ela porque ela tem vergonha, tá, gente? Aquele dia que ela fez o vídeo lá, ela falou. Mãe, que vergonha, mãe. Pelo amor de Deus. Vou botar aqui as coisinhas dela que ela deixou aqui. Vem cá, vem cá falar comigo. Deixa eu virar aqui. Ó, quem apareceu aqui. Oi. Essa é a Kaisla. Tá fazendo o quê, Kaisla? Tô lendo. Lendo o quê? Livro de ciências. Livro de ciências. Tá estudando desde que horas? Desde seis horas. Desde seis horas da manhã. Aí você parou, quando foi meio-dia, né? É, almocei e fiz alguma coisa. Aí foi arrumar algumas coisas de casa. Aí quando foi, mais ou menos que hora você voltou a estudar? Acho que foi umas três horas. Três horas, quatro horas da tarde, eu acho, né? Não, três horas não era não. Porque sua irmã saiu pra trabalhar, você ainda não tinha ido. E a irmã dela sai, mais ou menos, três e vinte. Três e quinta. Umas quatro horas da tarde. É. Entendeu? Agora ela acabou de tomar o banhozinho dela. Tá esperando pra comer, né? Com certeza. Não durmo sem comida. E é isso, gente, ó. Tá as duas aqui, ó. Tá vendo? Tchau. É isso, gente. A vida da gente é assim. Essas são minhas filhas. Se vocês quiserem que um dia eu faça um vídeo junto com elas, contando a nossa história, né, Gabi? É. Como tudo aconteceu, foi muito gostoso. Você não sabe de uma coisa? E eu vou fazer um vídeo desse pra vocês. Vou contar tudo. Tudo. Como foi que aconteceu tudo. Pede, gente. Pede. Ó, já veio de lá. Pede. Eu participo neles. Aí, ó. Neles. Neles, no vídeo, então. Pede, gente. Pede esse vídeo aí, então, ó. Quem quer saber o vídeo de como foi que aconteceu, que a Kays e a Gabriela vieram pra lá na minha vida... É uma coisa tão feliz. Pois é. Então faz... Tão boa. É feliz e é triste ao mesmo tempo. É feliz e é triste ao mesmo tempo. Você sabe disso. Cuidado pra não bater no espelho. É feliz e é triste ao mesmo tempo, gente. É verdade mesmo. Mas, ó. Se vocês, por acaso, quiserem saber como é que foi a situação, o que aconteceu, gente? Como é que foi que essas meninas foram parar com ela? Então vocês pedem aí que eu falo pra vocês, é. É hashtag o quê? Hashtag... Não, não. Eu falo hashtag. É hashtag. De quê, então? Comer demais da dor de barriga. Hashtag. Comer demais da dor de barriga. É hashtag de Kays. É porque a gente é doida demais da puta. Gostou, Gabi? A cara dela. Vamos lá terminar lá aquela... Aquele cachorro quente? Pra gente comer, gente? Bora lá? Não. Se vocês quiserem que elas participem mais do vídeo também, vocês pedem aí que elas participem do vídeo. A Gabi adora fazer vídeo junto com a gente, né, Bia? É verdade. Manda um beijo pra todo mundo. Beijo. Feliz o quê pra elas? Feliz é da mulher. Das mulheres. É nozes. É nozes. Vamos lá, gente? Então, eu tô fazendo aqui, ó. É realzão, não tem? Família do barulho. Tamo aqui fazendo. Vou virar pra vocês de novo. Então, gente, ó. Já começou aqui a cozinhar, né? Vou esperar. Ó. Salsichinha aqui. Eu tô filmando com essa mão, gente. Pra mim é tão difícil. É... Vou esperar. Quando tiver já no jeitinho, porque ainda não tá bom, tá? A salsichinha tem que dar inchadinha. Tem que tá bem gostoso. Então, quando ele tiver no jeitinho, eu volto aqui e mostro a vocês. Guarda aí que eu vou deixar vocês a par de tudo. Enquanto isso, eu vou tirar aquela... Eu acho que eu vou fazer. Não sei se tem certeza não. Vamos ver. Mas eu acho que eu vou fazer. Tirar aquela pizzinha ali do congelador e vou assar ela. Tá bom? Pera aí que eu já volto. Então, gente, ó. Já começou aí, tá vendo? Agora ela deu uma inchadinha. Tô pedindo pra casa me ajudar aqui. Porque eu tô sem... Sem pedestal. Ô, gente, você sempre me vê cozinhando com essa colher de pau aqui. Mas é porque eu amo cozinhar com colher de pau. Quem gosta a gente cozinhar com colher de pau, hein? Mas ela já deu uma... Meio que uma inchadinha, tá vendo? Então, esse é o ponto quando ela fica inchadinha assim. E pra mim, esse é o ponto da salsicha. Gente, ainda tá indo dando um... Vai ainda ficar um tempinho aqui. Tá vendo como é que reduziu mais o caldo? Aí o que que eu faço? Eu venho aqui agora e boto aqui um temperinho verde. E dá um tcham danado. E... O milho. A latinha do milho. E é isso, gente. Agora a gente dá aquela mistura. E esse é o nosso cachorro-quentezinho. Tá vendo? Vou deixar ele aqui agora dando uma... Vezinhadinha. E é isso daí. Vamos deixar ele aí por enquanto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, peraí. Ó, gente. Lá dentro, lá, ó. Já coloquei uma pizzinha. E aquelas pizzas prontas, viu? Aquelas pizzas prontas. É isso aí. Então aqui, ó. Tá fazendo. Quando ficar pronta a pizza, isso aqui eu mostro pra vocês. Gente, ó. Vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu voltei aqui rapidinho, né? Porque a Gabi realmente tá estudando mesmo. Algumas pessoas podem até falar comigo bem assim. Não, mas por que que essa menina tá estudando tanto, gente? Eu tenho tempo que essa menina tá sentada aí estudando esse monte de coisa. Mas vou falar pra vocês. Estimulem seus filhos. Estimulem seus filhos. A estudar, a querer aprender, a querer fazer, entendeu? Tente mostrar pra eles a qualidade que é saber as coisas, aprender. Incentivar, pesquisar as coisas sérias no computador, né, Bia? É verdade. Então, eu viro e mexo, converso com as meninas, em questão de tabuada, saber as coisas. E graças a Deus, as duas, elas são muito boas nas coisas que elas fazem. Vem cá, Cássia, rapidinho. Porque a gente influencia mesmo. Ajudem, ajudem na influência de seus filhos. Nós somos a influência dos nossos filhos. Os nossos filhos são o que a gente ensina pra eles, não é verdade? Então, ó. Das regiões de cada estado brasileiro. E aqui, as estadas recapitadas. A escola delas tá em recesso, né, Bia? É. E aí, eu fui, falei com elas. Essa semana, tem o quê? Dois dias, não foi? Uhum. Dois dias atrás, eu falei assim, não, ó. Fazer o seguinte, hein. Ficar sem estudar é muito ruim. Vamos pesquisar aí, ó. Os estados. As regiões que esses estados permanecem. E as capitais de todos os estados brasileiros. Vocês vão estudar. E a gente vai estudar junto. Vamos fazer. Foi... Era quando? Sábado. Era sábado. Hoje é o quê? Segunda-feira? Dia da mulher. Segunda-feira. Então, ó. Era sábado quando eu falei com elas, hein. Peraí que eu vou mostrar um negócio pra vocês. Que doideira. Ó, peraí. Pega pra cá, rapidinho. Vou mostrar pra ele aqui. Ó, vamos lá, hein. Presta atenção. Tem dois dias, né, gente? Dois dias, hein. Eu vou perguntar pra vocês, qualquer uma das duas que souber, tá? Se as duas souberem, melhor ainda, né? Mas qualquer uma das duas que souber, vai me falar aí. Eu vou falar os nomes. Me empresta o seu caderno que tem em todos os estados. Peraí. Aí. Tá ótimo. Então, gente, ó. Aqui eu tenho o nome de todos os estados, todas as capitais e as regiões que esses estados estão. Eu vou falar, assim, aleatoriamente, o nome de alguns. Quem souber das duas, vai me falar, beleza? Vou deixar aqui, ó. Amapá. Amapá. Região. Norte. Bahia. Salvador. Região. É, Nordeste. É, Mato Grosso. Cuiabá. Região. Centro-Oeste. Minas Gerais. Belo Horizonte. Região. É, Sudeste. Paraná. Belém. Não, Belém não! Ah, poxa! Paraná. 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 Curitiba? Região. Paraná é região... Sul. Exatamente. Sergipe. Aracaju. Região. Nordeste. Distrito Federal. É Brasil, né? Centro-Oeste. Olha quem veio participar. Fala agora você, ô, Madame Nora. Gente, eu não vou falar todos, não. Mas foi sábado. Foi sábado. Sábado, quando eu falei com elas. Acre. Rio Branco. Sábado, quando eu falei com elas. Sábado, quando eu falei com elas. Então, tipo, estimulem seus filhos. Mostrem para os seus filhos o quanto é importante o aprendizado. Ensinem aos seus filhos o quanto isso vai trazer benefício para a vida deles. Tá boada. E se o seu filho tem dificuldade de aprendizado, faz assim, ó. Compre um marca-texto e no marca-texto você coloca, ó. Todos que são região Nordeste vão marcar de uma cor. Todos que são região Sul vão marcar de outra. Coloca o nome do... Da capital na frente e vai fazendo. A mesma coisa é com a tabuada. Qual é a tabuada que o seu filho mais tem dificuldade? É a de seis? Então, a de seis você vai estudar junto com ele. Ah, eu não quero estudar junto com o meu filho. É muito ruim. Então, estimula o seu filho. Fala, olha, para você poder entender as coisas, você tem que fazer. Então, hoje eu quero que você estude a tabuada de seis. E a gente vai ter um momento juntos no final do dia. Vai ser uma coisa especial, entende? Então, assim, estimule seus filhos. Mostre para eles. Não, vamos... Sexta-feira, hoje, você estudar a tabuada de seis. Quando for mais tarde, a gente vai sair. Vamos na pracinha, vamos fazer alguma coisa, sei lá. Mas eu falo muito com elas em questão de aprendizado. Quanto isso vai trazer benefício para elas, não é verdade? Verdade. Com certeza, muitas vezes. E são momentos como hoje que valem a pena. Que vai ser uma noite gostosa, a gente vai comer junto, né? Uhul! Cachorro-quente! E é isso aí, gente. É mais ou menos isso. É só isso. Queria passar para vocês e trazer isso para vocês. Não, não esquece da hashtag. Hashtag. É assim que ela fala, fala que eu... Fala aí. Como é que era mesmo? É... Comer demais da dor de barriga. Hashtag. Comer demais da dor de barriga. É isso aí, gente. Vamos lá ver o nosso cachorro-quente. Molho. Então, gente, ó. Nosso molhozinho de cachorro-quente está pronto. Delicioso, tá, gente? Ô, delícia, ó. Molhozinho de cachorro-quente. Bem caseiro mesmo. Molho pronto. Essa pizzinha aqui também foi um presentinho de papai. Pelo Dia das Mulheres, né? Afinal de contas, a gente merece, né? Aí ele foi e deu uma pizzinha para a gente no Dia das Mulheres. Para poder comemorar. São cinco mulheres aqui em casa. Então, a gente cortou aqui uns pedacinhos, né? Só para comer mesmo uns pedacinhos de pizza. E fizemos um cachorro-quente gostosinho. Inclusive, depois eu vou até mandar um cachorro-quente para ele, né? E é isso, gente. Aí. E aí a gente vai agora... Preparar que Lala vai tomar um banho. Acabou de chegar do serviço. Entendeu? Gente, eu só estou aqui sentada no sofá esperando a dona bonita ali, ó. Tomar um banho. Que está faltando só ela, né? Tomar esse banhozinho. Inclusive, eu também, né? Trabalhei pra caramba. É... Eu vi que teve gente no comentário aí, nos últimos vídeos. Todos os últimos vídeos, quase. Que teve gente que comentou falando... Estherzinha, cadê você? Esther, você tem que aparecer. Esther tem que estar nessa loja. Estherzinha, Estherzinha, Estherzinha. E me pediram muito, né? Pela Estherzinha. Então, hoje eu vou chamar a Esther aqui no vídeo, viu? Vou gritar ela pra ela poder aparecer aqui. Por quê? Porque a Estherzinha, meu filho... A Estherzinha, ela é... Dá pra virar. Ela gosta de comer, tá? Peraí que eu vou chamar a Esther aqui, ó. Esther! Vem cá, Esther! Eu tô muito feliz hoje, porque eu queria dar um beijo, um abraço, um rapeto de mão. Não é apenas proteção. Ó, hoje é minha mãe, meu pai, minha avó, minha tia, falou que é o adversário de todas as mulheres. Então, parabéns pelo seu adversário, pela sua vida. Você é um grande amor. Eu falo até babo. E porque vocês é minha linda, minha lindas, e eu tô muito apaixonada de vocês, tá? Então, minha mãe vai agora lá pra poder pegar o meu pão. Eu tô de fome, né, mamãe? Você vai comer agora, mamãe? Pronto? Vem. Então, mamãe, vou te fazer as perguntas. Hoje nós vamos fazer umas perguntas e respostas. Tá. Como é o seu nome? Mamãe. Mamãe. É... Quais anos você tem? Se eu lembro é que eu ia ser reversada, tá? De das mulheres. Eu te esqueci, eu ia ver o dia delas. Um ano. E... Como é o meu nome? Eu esqueci de perguntar. Por que você não fala que você tem namorado? Eu não. Tá doidão? Não tô namorado, não. Aham. E o Eduardo? Isso. Isso. Coloca... Deixa... Tchau, gente. Fala. Gente, eu vou fazer com vocês aqui agora um pãozinho. Eu vou finalizando esse vídeo, né? Vou mostrar pra vocês eu fazendo esse pãozinho aqui, como é que eu faço. pras crianças. Então, o nosso cachorro quente é como? Ó. Primeiro eu vou botar um molhozinho, né? Já vem com coisinha mesmo, mas... A gente deixa ele molhadinho. E vem... Vem colocando assim, ó. Caseirinho mesmo, gente. E as meninas amam, tá? As meninas amam comer esse aqui. O cachorro quente. Vou fazendo aqui assim. Vem aqui. Vai lá, me ajuda aqui. Vem aqui e coloca aqui. Abre esse maionese ali, ó. Lá. Isso. Então, vem aqui e coloca aqui, ó. Catchupezinho. Uma maionesezinha. Viu? E a cerejinha do bolo aqui, ó. Que é o batatinha paga. Esse é o nosso cachorro quentezinho de hoje. Vou fazer aqui pra todas nós. A pizzinha também não é diferente. Espera aí que eu vou pegar ela pra vocês verem aqui, ó. Vou tirar um pedacinho de pizza pra nós aqui, ó. Vou botar aqui. Fica aí, hein. Então, gente, ó. A pizzinha não é diferente. Vou pegar aqui um pedacinho. Tá vendo? Pizzinha. E é isso. Então, vai ser um cachorro quentezinho e uma pizzinha. Gostosinho, sim. Vou finalizar agora com vocês aqui. Pera aí. Vou virar pra mim aqui, ó. O vídeo aqui. Então, meninos e meninas. Esse foi o vídeo de hoje. Tá ali nossa pizzinha. Nosso cachorro quente. Produção tá me ajudando aqui. Preparando o restante dos cachorros quentes. Pra gente poder lanchar. Ficar esse momento junto. Em família. Essa união. É muito gostoso isso pra gente. E... Vamos ver um filmezinho, talvez, né? Quem sabe. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um realzão mesmo da minha noite. Mostrei um pouco das meninas pra vocês. Como diz a Kayser, né? Hashtag comer demais da dor de barriga. Se vocês quiserem ver então o vídeo. Eu explicando das meninas. Falando sobre elas. Como foi que elas vieram parar na minha vida. E como foi que eu fui parar na vida delas. Então vocês pedem aí. Muito, muito, muito. Que eu vou tá fazendo esse vídeo com vocês. E junto com elas, tá? Elas vão tá junto e do meu ladinho. Uma do lado, uma do outro. E a gente vai conversar. Tá bom? Um beijo. Não esquece. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito no canal. Se inscreve. Ativa o sininho de notificação. Se você não curtiu esse vídeo. Não vai embora. Curte esse vídeo. Antes de você ir. Porque eu vou ficar muito feliz. E... Vou te agradecer demais. Um beijo, meninas. Feliz dia das mulheres. Fui! Fui!